Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a tendência do look sem sutiã que é um tanto quanto polêmica e também divide opiniões. E aí, gostou desse tema? Então já vai deixando seu like, se inscreve aqui no canal que sempre vai ter muita inspiração, muita coisa bacana aqui pra você. O look sem sutiã é um tanto quanto polêmico, né? Porque mamilos são polêmicos. Estamos aqui hoje para eu dizer um assunto muito polêmico. Mamia! 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 Então muita gente fica na dúvida sobre o que pode ou não pode usar, sobre o que é certo ou errado. Bom, gente, aí o que eu quero dizer pra vocês, não existe um certo ou absoluto ou errado. Tudo depende muito do ponto de vista de quem vê e a questão do uso do sutiã feminino é algo muito cultural, é uma peça que tem toda uma história. Hoje, ao mesmo tempo que a exibição do seio feminino é vista muitas vezes como um sinal de poder, também é vista por outras pessoas como vulgar, como até mesmo algo desrespeitoso. Até mesmo mães para amamentar em público ainda sofrem preconceito, basta ver o tanto de protestos que aconteceu aí nos últimos anos voltados a essa causa. E essa tendência, que é um primeiro momento, pode parecer algo simplesmente relacionado à moda, ela tem muito mais a ver com o período que vivemos, com toda essa questão da valorização do corpo feminino, da nossa busca por liberdade e também dos nossos direitos. E isso não é uma novidade dos tempos de hoje. Houve vários momentos da história em que as mulheres reivindicaram seus direitos, quebraram padrões, e isso também acabou se refletindo na moda. Nos anos 60, por exemplo, a pílula anticoncepcional foi inventada. E também foi nesse ano que a mini saia foi criada, aí por dois estilistas, mas quem ficou bem famosa pela criação foi a estilista Mary Queen, e vários outros estilistas ficaram famosos por fazer criações bem ousadas. Eu vou falar pra vocês de um livro que eu tenho que é Tudo Sobre Moda, e ele tem vários períodos da história, e quando eu vi me chamou bastante a atenção, porque tem uma imagem aqui que é bem interessante. O Monokini, que foi criado em 1964 pelo californiano Rudy Gerrich, que é uma tendência que veio de acordo à livre expressão dos anos 60, bem diferente dos anos 50, né, que era um período mais fechado. Nos anos 60 teve essa questão mais revolucionária nesse sentido. Apesar da crítica da igreja, essa peça bateu recorde de vendas, vendendo aí mais de 3 mil peças. Eu vou mostrar pra vocês, depois vou colocar ali também, caso vocês não consigam ver aqui. Mas ó, pra vocês terem uma noção, esse era o Monokini, que deixava todo o seio à mostra. E essa peça bateu recorde de vendas lá em 1964. E voltando ainda mais na história, bem mais, pra vocês terem essa noção do que é considerado certo e errado, por volta de 1400 a.C., é algo que me chamou bastante atenção também ao ler sobre a história da moda, é a vestimenta do povo Creta dessa época. E as roupas, elas eram bem parecidas com a vestimenta do final do século XIX, mas com uma característica dos seios totalmente à mostra. Os seios das mulheres eram bem evidenciados. E vocês vão poder ver essa imagem também aí no vídeo, mas, né, ela tem aqui no livro, isso me chamou bastante atenção. Da deusa das cobras, né, com cobras nas mãos, bem empoderada, com corpete, aqui os seios todos de fora. Ou seja, o seio era uma exibição de poder, né, de um poder feminino. E era usado as roupas assim, de acordo com as pesquisas, né, as escavações que eles fizeram nessa época. Ou seja, gente, eu dei essa voltinha na história aí, só pra gente entender, sair um pouquinho do óbito, essa questão da tendência, de ser só uma tendência, o look sem sutiã. E pra gente poder refletir um pouco como isso era visto, né, em épocas passadas, que é uma questão muito cultural. E agora vamos pra parte prática, né, vocês devem estar se perguntando. Ok, Diana, mas se eu sair com os seios à mostra, seja com uma blusa transparente, até mesmo, né, uma blusa fininha, ou fazer um topless na praia, as pessoas vão reagir de forma negativa. E de fato, irá chamar a atenção, gente. Porque não é algo considerado como natural ainda na nossa cabeça. Eu, por exemplo, moro numa cidade pequena. Então, desde que eu comecei ali na adolescência a crescer, já os meus seios, logo já comecei a parecer que era um crime, sabe? Se fosse aparecer uma mila ou qualquer coisa, já comecei a usar sutiã. E a gente sempre via muito, né, nas revistas, sutiã com bojo, você deve usar, e toda essa coisa. Então, são muitos anos, né, ouvindo que não pode, que é uma coisa errada, enfim, é uma questão que tá muito forte. Por isso que vai chamar a atenção se você realmente sair, estiver disposto a sair, as pessoas vão acabar olhando. E eu não vou mentir que quando eu vejo no meu feed passando uma influenciadora gringa ou de outro país, uma famosa, usando o modelo que seja ali bem transparente ou que revele bem os seios, não causa um certo choque. Porque é algo que realmente não tô acostumada a ver, né. Principalmente por eu morar aqui numa cidade pequena, que é tudo mais, muito fechado. Então, é algo que é diferente. E tudo que é diferente causa essa reação nas pessoas. E uma grande evolução já nesse sentido também são os modelos de sutiã sem bojo terem voltado à tona. Porque são bem levinhos, mais fresquinhos pro verão. E essa é uma tendência bem fácil de estar utilizando, né, que já caiu aí no gosto popular, que você vê muitos modelos. Então, é uma opção bem legal também. E outra coisa legal que eu tenho percebido é que muitas roupas já estão sendo feitas pensadas pra você usar sem sutiã. Então, com forrinho duplo, com uma sustentação maior, com algum tecido que te possibilite se sentir confortável, né, e abdicar do uso do sutiã. É claro que tudo também vai depender sempre do seu biotipo. Se vai usar sutiã com bojo, sem bojo, qual que é o modelo adequado pro seu corpo. Eu, por exemplo, como sempre tive, sei pequeno, nunca encontrei um modelo com bojo que ficasse certinho. Normalmente, eles sempre ficam sobrando. Mas, pessoas que têm bastante seio normalmente precisam de modelos que ofereçam uma sustentação maior, até pela questão do conforto e do bem-estar. E se você curtiu essa ideia, tem vontade de usar looks sutiã, mas quer apostar em algo mais discreto, a dica é apostar em blusas que tenham um forrinho, que tenham mais camadas, lavados. Por exemplo, essa blusinha aqui que eu tô usando, e eu não tô usando sutiã, ela é dupla, então não aparece. Uma blusa que eu gosto bastante de usar sem sutiã, porque é mais prático pra mim. Ou até mesmo em t-shirts, tem meninas que usam, já não colocam sutiã, peças mais soltinhas, vai muito de acordo com a sua preferência. E caso você queira realmente usar mesmo, pode apostar em modelos que tenham transparência, uma renda, detalhes, né, que é aquela coisa que mostra um pouco, esconde um pouco, ou se jogar de vez na transparência, se é o que você tem vontade de fazer, né. Às vezes até apostar pra sair à noite, pra um evento mais, uma ocasião mais especial. Tudo vai depender do seu estilo pessoal e do quanto você se sente confortável usando um look sem sutiã. Isso fica bem claro que todas as tendências, você não é obrigada a aderir em nenhuma delas. Você tem que usar aquilo que realmente você se sente bem. E aí, o que você achou desse tema? Deixa a sua opinião aqui nos comentários pra gente estar conversando e mande também ideias e sugestões pra novos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. E aí Tchau. 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 Obrigado.